A trajetória da Irmã Dulce dos Pobres é tema de um documentário lançado agora há pouco na internet. A festa dedicada à primeira Santa Brasileira, Marcelo, será toda online por causa da pandemia. O curta-metragem A Vida Interior de Santa Dulce dos Pobres, lançado nesta terça-feira no YouTube, revela segredos e aspectos pouco conhecidos da personalidade de Maria Rita Pontes, a Irmã Dulce. Também a conhecemos pelas suas obras, mas e se pudéssemos saber o que tem por detrás delas? Irmã Dulce dedicou a vida para acolher os pobres e doentes. Teve dois milagres reconhecidos pelo Vaticano e foi canonizada no ano passado. A festa dedicada à primeira Santa do Brasil acontece pela internet, com missas, romarias e atrações culturais, até a próxima quinta-feira. Dulce dos Pobres é a primeira Santa nascida no Brasil. Sua canonização é a terceira mais rápida da história, 27 anos depois da sua morte. A missa solene, que vai acontecer no dia da Santa, será presidida pelo arcebispo de Salvador e primais do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha, a partir das nove da manhã, com transmissão pelas redes sociais. Nosso principal objetivo nessa festa é levar a devoção. Quem é essa santa? Quem é essa mulher? Por que ela foi proclamada santa? Para fiéis como o Manuel, um legado que merece reconhecimento, festa e filme. Nunca, irmã Dulce, que eu tive, ainda jovem, o prazer de conhecer, fez nada em prol dela, mas sim de uma comunidade do ser humano. E Deus é pai e irmã Dulce está aí para nos proteger durante essa pandemia.